Olé, mulher vendeira, olé, mulher deitar. Tu me ensina a fazer vida, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer vida, que eu te ensino a namorar. Pra meu fuzil muita brava, homem barpato é menino, cabra valente é mofino. Não pode ir com meu rojão, lá no pé do juazeiro, deixo meu nome gravado. Teu lenço eu levo guardado, perto do meu coração. Olé, mulher vendeira, olé, mulher deitar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar.